Não dá bonito, hein? Ui! Cem reais, papai! Me dê, papai! Ai, de seis, seis. Achei cedo. Ô, Tiro, o que eu vou te achar aí, cara? Tu me deve cem reais, lembra? É. Se aquele dia lá, cem reais. Banana, me empresta aí, cem. Quem tem boa intenção paga, né, velho? Obrigado, valeu. Oi, banana. Tudo bem? Oi, como é que tá? Você lembra? O que? Você me deve cem. Ah, é, né? É, sim. Outro dia eu te pago. Não, outro dia não, que eu vi que tem cem aí, me paga. Tu me deve cem. Você deve. Então cem, rapaz. Não devo mais nada. Não, vai embora. Não te devo mais nada. Foi difícil pegar cem. Dedé Santana! Lembra que você me pediu cem reais emprestado? E não me pagou até hoje? Tem que pagar quem deve. Mas como é que pode, rapaz? Achei cem reais, paguei duzentos e ainda me sobrou cem. É um dia de muita sorte.